Música Oi gente, tudo bem com vocês? Já fui dar uma queda Gravei essa queda Agora tô gravando o Já Responde Eu acho que eu voltei Ai, não queria dizer isso Mas eu não sei se eu voltei, gente Porque eu não quero ter mais o compromisso de gravar todo dia, sabe? Mas é que eu já me acostumei de certa forma Que eu gravo dois vídeos no dia e acumula e ferrou tudo Eu queria fazer, na verdade, hoje um prego news Mas prego news dá um pouco de trabalho, né? Tem que pesquisar Então eu fiz um post na aba comunidade do YouTube Me mandaram trocentas perguntas lá Então eu vou responder pelo menos umas três Vamos aí Cafézinho é sempre bom, né, gente? Eu queria parar de tomar café à tarde, na real Só de manhã já tá bom Mas eu não consigo Galera, então como eu falei pra vocês Eu fiz uma pergunta na aba comunidades Pra vocês me mandarem perguntas Não sei como aparece ou se aparece pra vocês Essas coisas que eu posto na aba comunidades do canal Mas eu sempre tô postando uma fotinho Alguma pergunta Às vezes uma enquete lá Pra vocês retornarem pra mim E eu ter um feedback, né? Conversar mais um pouquinho com vocês Apesar de que eu uso bastante a área dos comentários Peço desculpa, gente Não tô conseguindo responder as DMs do Instagram Então tô mandando tudo nos comentários As dúvidas que vocês tiverem Mande nos comentários Que se não for repetidas Eu vou responder Beleza? E também assistam a playlist do O Jean responde, galera Tem muita pergunta lá repetida Que às vezes vocês fazem E eu não respondo, meu Porque eu já cansei Às vezes de repetir Tipo, duas mil vezes a mesma pergunta Então já tem vídeo sobre isso Pesquisa no canal lá Os vídeos e tal Na aba de vídeos Que às vezes sua dúvida já foi respondida Vamos usar o Jean responde de hoje, então Jean responde Jean responde minha pergunta Vamos lá, gente Caraca, gente Como esse post aqui é antigo Eu já fiz o Jean responde com essas perguntas Mas tem tipo 30 perguntas aqui Eu não sei se eu respondi as mesmas Mas eu vou responder as mais interessantes aqui, beleza? Vamos lá Lucas Tavares O que você acha da diferença dos seus vídeos Do... O que você acha dos seus primeiros vídeos Para os mais recentes? O que melhorou na sua opinião? Um abraço, Jean E só avisar que já marcamos um dia Pra invadir sua casa Pra você continuar gravando Lucas, então, cara O que melhorou dos primeiros Para hoje em dia? Eu acho, cara Que melhorou A minha dicção Frente à câmera Muito Eu ficava gaguejando Eu ficava parando toda hora Sabe? Toda hora tinha que regravar Eu, sabe Pensava Hoje eu ainda faço isso Só que eu corto E o que mais, cara? Ah, eu Putz, a minha edição, cara Minha edição, verdade A edição, gente É muito trampo Não é que é muito trampo É... Sei lá Pra um vídeo ficar legal Eu acho que um vídeo bom Tem culpa, tipo Do editor, assim De uns Mais de 50%, meu Porque o cara corta As partes chatas As partes ruins E eu não cortava nada disso Tipo, eu fazia timelapse Às vezes gravava um timelapse De 4 minutos E deixava o timelapse Rodando tipo 10 segundos Cara, 10 segundos É uma eternidade, meu Num vídeo Pra ficar na mesma Timelapse As nuvenzinhas andando ali Sabe? Então o timelapse Você perde lá 4, 5 minutos Pra deixar tocando ele No máximo 2 segundos Hoje em dia Foi o que eu aprendi Pra deixar o vídeo Mais dinâmico Antes meu vídeo Era monótono Eu achava Eu acho Que os vídeos antigos Eram monótonos Tipo Ah, galera Tô indo surfar Daí até eu chegar na praia Às vezes eu deixava Sei lá Um minuto de B-roll Que é a filmagem Tipo, até transição Até chegar na praia Sabe? Então hoje em dia Melhorou muito A minha edição E também, gente Hoje em dia Eu já gravo Mais fácil Pra editar Entendeu? Eu já peguei Mais ou menos A manha do meu estilo De vídeo Não sei Se é o certo Mas é o meu estilo Então Hoje em dia Eu consigo fazer Um negócio Já bem mais fluido Bem mais suce E é tranquilo Samuel Souza Peraí Deixa eu tomar meu café aqui Senão vai esfriar Samuca Vamos lá Qual foi a sua melhor trip E troca essa parafina, cara Hoje, galera Eu fui surfar ali na marola Meu Tava bem difícil a condição ali Mas Eu não troquei a parafina E essa parafina Que eu tô usando Já tá horrível Porque ela é de inverno E ela tá mole Eu piso nela O pé vai afundando Vai deslizando Naquela parafina Tá horrível Eu necessito trocar ela Eu vou trocar Eu acho que no próximo Suel Vamos esperar entrar Umas ondas agora Eu não vou trocar Porque não tem onda Então eu vou surfando Com ela assim mesmo Mas eu necessito trocar Porque tá horrível Já de surfar com ela Não dá mais Tem que trocar o tipo Da parafa Pegar a parafa de verão Que ela é mais dura Aquela de inverno Geralmente ela é mais mole E aí Agora como já esquentou Não tá rolando mais Cara Trip Mais legal que eu fiz Deixa eu ver Eu fiz uma trip fazia uns 6 anos Pro Peru Com meu parceiro Alan Reboli Faz tempo que eu não vejo ele Vi ele no trampo Esses dias lá no mercado E... Pô, Alanzeira Parceiraço Cara, agora tá É papai fresco, né Fica meio difícil sair Até a gente e-mail ele Vamos, cara Não rolou E... Cara, fiz umas tripes Pro Rio Bem massa Fui uma vez com meu primo Danica Pro Rio Fui uma vez Pra Arraial do Cabo Pra Bahia, cara Itacaré Aquela trip foi animal Peguei umas ondas lá em Maraú Peguei umas ondas no Havaizinho Na Engenhoca Cara, vários lugares Vários picos Gostaria muito de voltar pra Itacaré Gente do céu Se alguém quiser patrocinar a minha trip Por favor Vai no sobre Que tem um e-mail comercial lá Também fiz uma trip massa Com o Danica e com o Guga Pra Floripa, cara A gente foi pra Floripa também lá Ficamos na Barra da Lagoa Pegamos Joaca Irado Pegamos Praia Mola Irado Pegamos altas ondas lá Foi bem massa E aí na quinta-feira A gente tava lá na ilha Na quinta, né? Em Floripa E aí eu falei Pô, sempre falam que aqui rola Daza Aranha Pá, Daza no John Bull e tal Daí fui lá, pesquisei E ia rolar Daza naquele dia, cara Daí o único Que era casado Mais difícil de obter Uma varal da Nica Daí falei Daí, Nica Vai dar ou não vai? Vai, vai, vai Já falei com a patroa Daí a gente foi no Daza Quer dizer, eu acho que ele falou com a patroa Espero que tenha falado A Nica não quer te comprometer aqui Mas a gente foi no Daza Vem, é massa Massa pra caramba, cara Pô, foi um show bem massa Que a gente foi A gente foi o único show Que foi nós três Os parça Os caras que fizeram outras trips comigo aqui Pra Guaratuba Pra São Chica A Danica e o Guga Pra Saquarema, né, gente Pra Saquarema Eu fui esse ano pra Saquarema Ano passado também Com os brother aqui de Curita Ano passado foi Danica Dudu João Esse ano foi Só Danica que não foi Foi o Dudu O Tatu Irmão do Dudu João Zera Mais um outro mano Que a gente encontrou lá Pô, massa demais, gente Massa demais mesmo Fiquei no hostel dessa vez Da outra vez a gente alugou uma casa lá Pra ficar essa galera junto Dessa vez eu fiquei no hostel Foi igualmente irado, gente Conheci uma galera lá no hostel A galera já tá animada pra ir ano que vem Cara, tô animadaço pro ano que vem, gente Sério, animadaço pra ir pra Saquarema ano que vem A galera do hostel muito bom, gente Vocês que, sei lá, viajam sozinho Hostel Fiquem em hostel Você faz amizade, meu Da outra vez que eu fui pro Rio Long time ago Uma cara atrás Eu fiquei no recreio No hostel eu também fiz muita amizade É muito bom E acho que foram essas as tripes Deve ter mais alguma no meio aí que eu não lembro Alex Paiva Gian, na sua adolescência Quais eram seus sonhos? E quais são seus sonhos e metas? Hoje? Gian responde Alex Paiva Cara, na adolescência Eu queria ser surfista profissional, né? Eu queria ser muito surfista profissional E parece que a câmera começou a embaçar Gente, que coisa Vamos acabar isso aqui logo Na adolescência eu queria ser surfista profissional Daí quando eu vi que eu não ia dar Quando eu vi que não ia dar jeito de ser surfista profissional Eu comecei a jogar vôlei Pensei, ah, se não der de um lado, der do outro, né? Com 14 anos eu meio que fui miando a competição no surf Eu cheguei a ter alguns patrocínios Alguns apoios Inclusive um dos caras que me apoiavam na época Olha que doideira, né? É o pai do surfista WCT do Iago Dora Leandro Breda Também conhecido como Grilo na época E ele tinha uma marca que eu chamava Cruel Manic E eu ganhava umas roupas Ganhava umas paradas dele lá Era animal, pô Era muito massa na época Tentei ser jogador de vôlei também Teve uma professora aqui Professora Ana Paula Caramba, saudades Começou a treinar um time de vôlei aqui em Pontal Eu era o capitão do time Ponteiro, atacante E era muito massa, né? Eu queria jogar vôlei, vôlei Mas daí eu não cresci Fiquei com os mesmos 1,84 Que eu parei, acho que com 16, 17 Mas foi bem massa essa época, pô A gente jogou vôlei lá no Festival da Primavera Lá em Ponta Grossa, na cidade natal dela E eu fui 3 anos jogar lá pelo time aqui de Pontal A gente sempre ganhava a seletiva aqui, ia pra lá E massa demais, gente Massa demais mesmo E aí depois eu comecei a trampar E aí os sonhos foram mudando, né? Hoje em dia, sei lá, cara Depende Cada área da vida tem um sonho, né? Na área de trips Eu sonho em pegar um ano sabático E viajar pra todo lugar do mundo Que eu quiser na louca, assim Sem planejamento Tô trabalhando nisso, inclusive Quero ver se eu consigo Quem sabe ano que vem Indo, né? A ideia é a Indonésia, na verdade A câmera tá embaçando Tá me dando uma agonia Mas a ideia é a Indonésia, cara Pô, ficar na Indonésia lá Sem rumo Tipo, ah, vou surfar aqui em Uluato Fico lá 10 dias, ok Encher o saco de Uluato Pega uma motoca Vaza pra outro lugar Fica lá no pico Surfa Encher o saco de tanto Pegar tubo Acho que isso nunca acontece, né? Então é um grande risco Nunca mais sair da Indonésia Sei lá E aí acabou Ah, vai pra outro lugar Vai, vai Volta pra casa Quando encher o saco também Porque, sei lá Vocês sabem que viajar é legal Mas também viajar muito cansa Agora, atualmente mesmo Eu tô bem sucio, assim, sabe? Tô no trampo Venho, dou uma queda Não tô naquela vibe, assim De viajar, viajar, viajar Mas é sempre bom Quando dá um gás, assim Dá uma saída Porque você sai da sua zona de conforto E... Cara, que mais? Pô, sei lá, cara Acho que é isso Bom, gente O vídeo tá ficando longo já Obrigado a todo mundo por assistir Não se esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E é nóis que foi que vai Play Buuu Come in, 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 come in Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma